Fala, pessoal! Vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 2, de James Stewart, sessão 16.5, exercício número 1. Vamos anunciado! Determine, letra A, o rotacional, e letra B, o divergente do campo vetorial. F, função de x, y, z, é igual a x, y, z em i, menos x², y em k. Bom, começando aí pela letra A, queremos determinar o rotacional do campo vetorial. Então, qual é a definição do rotacional de uma função? Então, rot de F é igual a o produto vetorial entre o vetor nabla e o vetor F. Ou seja, o que é o produto vetorial entre dois vetores aí? É calcular o determinante em i, j, k. O primeiro vetor, o vetor nabla, é as derivadas parciais, del, del x, aí del, del y e del z. E o vetor F tem as componentes aí, fx, fy e fz. Ou seja, o rotacional de um vetor é um vetor, porque temos o produto vetorial entre dois vetores. Então, calculando o determinante aí, nessa matriz, a gente acha o rot de F. Para o nosso caso aqui, a gente tem aqui a componente fx e temos aqui a componente fz. Fy é igual a zero. Então, substituindo aí na nossa matriz, vamos ter o rot de F é igual a calcular o determinante entre i, j, k, aí derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z. Aí, quem é o fx? É x, y e z. Fy é zero. E fz, eu tenho aí que é menos x²y. Então, vamos ter aí que o rotacional de F vai ser igual. Calculando agora o determinante, utilizando a regra de Laplace. Então, na direção i, vou eliminar aqui a coluna, eliminar a linha e calcular o determinante do que sobrou. Então, vai ficar aqui, ó, mais derivada em relação a y de menos x²y. Derivada em relação a y dá o menos x². Então, fica menos x². Aí, voltando, menos a derivada em relação a z de zero, ou seja, daí menos zero. E isso fica na direção i. Aí, na direção j, o segundo termo aí é negativo pela regra de Laplace. Aí, multiplica pelo determinante, eliminando aí a coluna e a linha do que sobrou. Aí, aqui, mais derivada parcial em relação a x dá a função menos x²y. Derivando em relação a x, fica menos 2xy. Voltando aqui, fica menos a derivada em relação a z da função x, y, z. Derivando em relação a z, fica aí menos o x, y, tá? O menos dali de cima. Isso na direção j. E na direção k, elimina a coluna, elimina a linha, sobra aqui, mais a derivada em relação a x de zero, de zero. Voltando, menos a derivada parcial em relação a y de x, y, z, que dá x, z. Então, menos x, z. Isso na direção k. Então, podemos escrever aí que o rotacional do campo vetorial f é igual a menos x² em i. Aqui, juntando, vai dar menos 3xy com menos de fora, mais mais 3xy e menos xz na direção k. Então, temos aí o rotacional do campo vetorial. Na letra b, ele pede para encontrar o divergente da função. O divergente da função f é igual ao produto escalar do vetor nabla com o vetor f. Ou seja, seria pegar aí o vetor nabla, que é a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y, a derivada parcial em relação a z. E fazer o produto escalar com o vetor f, que tem componente fx, fy e fz. Então, podemos escrever que o div de f, o produto escalar é, multiplica, coordenada, coordenada e soma. Então, aqui fica derivada da componente fx em relação a x, mais derivada da componente fy em relação a y, mais derivada da componente fz em relação a z, né? Fazendo aqui as outras multiplicações. Então, para achar aí o div de f do nosso campo vetorial, a gente vai fazer derivada parcial em relação a x, componente fx, x, y e z, mais derivada parcial em relação a y, da componente fy, zero, mais derivada parcial em relação a z, da componente fz, que é menos x²y. Então, vamos calcular aí que o div de f, o divergente do campo vetorial f, vai ser derivando essa função em relação a x, da y, z. Esse termo aqui é derivado, zero. Derivando esse termo aqui em relação a z, só tem x² aqui e o y, a derivada dá zero. Então, o divergente da função é y, z, tá? O divergente é um escalar, né? Uma função, se a gente substituir em um determinado ponto, a gente tem um escalar. O rotacional é um vetor, né? A definição é produto vetorial. Aqui a definição é produto escalar. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!